Expectativa para a saída do assassino agora, Matheus. A qualquer momento, viu, Bate? Primeira viatura a sair é da Polícia Científica de Santa Catarina. Perguntei aqui para os agentes se eles tinham toda a estrutura montada para poder fazer essa perícia, esse exame de corpo de delito dentro da delegacia. A confirmação foi de que não. Eles vieram para cá, viram que visivelmente não havia nenhuma lesão nesse suspeito, mas que ele vai sair daqui a qualquer momento para poder seguir, então, para o Instituto Médico Legal. A gente está acompanhando o posicionamento de todos os policiais que, estrategicamente, estão aqui aguardando só a finalização dos últimos procedimentos que o delegado pediu para que aí, então, Bate, esse sujeito saia da delegacia. Vai sair pelas portas dos fundos, né? Nós estamos bem na porta aqui, no portão de acesso ao estacionamento principal. A porta da frente da delegacia já está fechada. A movimentação acontece pela lateral e pelos fundos. A imprensa toda está aqui. Como você já acompanhou, telespectador do Cidade Alerta, tem muita gente aqui fora revoltada, muita gente querendo que a justiça seja feita, muita gente desejando que essa punição venha a acontecer de maneira severa em decorrência do que esse sujeito fez. Eu conversei com o pai de uma criança agora há pouco, também por telefone, mesmo que eu entrevistei no início da manhã de hoje. Diz que o filho dele, que levou uma machadada no rosto, teve que passar por um procedimento cirúrgico, uma sutura. O garoto já encontra-se melhor, está na enfermaria, vai permanecer por mais algumas horas em observação antes de receber a alta. No entanto, o próprio hospital, Bate, o Hospital Santo Antônio, enviou uma nota comunicando sobre as crianças que eles receberam na sede desse hospital para atendimento. E a gente destaca a crueldade que esse sujeito cometeu na vida dessas crianças. Nós recebemos a informação oficial do hospital que diz o seguinte, Bate. Olha só, quatro crianças que foram vítimas desse ataque, desse atentado na creche, foram levadas para o Hospital Santo Antônio. Todas as crianças, todos os familiares foram acompanhados pelo serviço multidisciplinar do hospital. A informação diz que esses pacientes que foram atendidos no hospital foram submetidos a um tratamento cirúrgico. Todas as crianças receberam anestesia geral. Elas estão estáveis em acompanhamento da equipe. São duas meninas de cinco anos, um menino de cinco anos e um menino de três anos. Esses pacientes, então, estão na enfermaria, já foram levados para a enfermaria e vão ficar em observação por pelo menos 24 horas. Essa é a informação oficial, o último boletim médico que o hospital disparou aqui para a gente e atualizando esta situação. Aqui do lado de fora, a gente vai mostrar para você que está assistindo ao Cidade Alerta, algumas pessoas aqui se concentrando na frente, querendo ver a cara do sujeito, querendo até exteriorizar o seu sentimento de fúria, de raiva e o desejo de que a justiça venha a cumprir a sua parte. Todo o clamor popular, ele se faz necessário diante da crueldade que aconteceu, né, Bate? A gente sabe que é um crime de repercussão nacional e internacional, que através da Record Internacional tomou-se conhecimento em outros países da Europa e também da América do Norte sobre o que havia acontecido aqui. E a todo instante, essas pessoas que recebem esse tipo de informação querem saber como é que está a situação dos seus familiares. Eu conversei com um pai de uma das professoras que disse para mim que a filha dele estava extremamente abalada com o que aconteceu e um pai que tem familiar morando fora do Brasil que disse que a família já queria pegar um voo para vir para cá para saber como é que estava essa criança que, graças a uma professora, essa criança foi salva. Eu conversei também com uma professora, Bate, que disse o seguinte, muito terror, muito pânico. O que ela fez foi pegar algumas crianças que ela conseguiu e esconder essas crianças dentro de um banheiro da escolinha para que elas ficassem protegidas do ataque furioso desse indivíduo que chegou armado, saltou o muro dessa escola que a gente mostrou anteriormente para vocês e lá dentro do parquinho, no momento de recriação dessas crianças, começou a atacar de maneira covarde, de maneira cruel, vindo a atingir várias crianças e que fatalmente tirou a vida de outras quatro. A gente segue na sede da 2ª Delegacia de Polícia Civil aqui em Blumenau, acompanhando essa movimentação policial, os policiais civis ali reunidos para tentar debater qual vai ser a melhor estratégia para se retirar esse rapaz daqui. Um dos policiais se aproximou aqui agora há pouco, não quis conversar com a imprensa, preferiu permanecer em silêncio. Eu questionei eles, eles estavam aguardando a nossa saída para que eles pudessem então retirar o suspeito daqui, ele não quis responder, não sinalizou nada, permaneceu o tempo todo quieto. Uma das viaturas, que é esta que você está vendo na parte da frente, ela já se posicionou com a frente voltada para a saída, ela estava estacionada perpendicular aqui, mas já foi manobrada para um outro posicionamento. Naquela rampa que a gente está vendo lá ao fundo, existe uma saída, não se sabe se o suspeito vai deixar a delegacia por esta saída que você agora está vendo, toda iluminada, ou se ele vai sair por esse outro canto do fundo, um pouco mais escuro, onde os policiais estão concentrados.